Para colocar a obra de Deus avante, para ter o tempo que vocês tanto sonham com esse tempo. Sonhavam, sonhavam, tá irmãos? Com esse tempo. E ali, a esposa, a ex, meu filho, minha filha e eu. Todo mundo voluntário, todo mundo largou a casa, todo mundo largou os estudos, largou tudo, porque hoje em dia é muito difícil achar uma família que faça isso. E nós fomos para casa colocar a nossa força unidos para fazer o trabalho para Deus, para que hoje vocês tivessem um tempo para congregar. Mas, irmãos, quando chegou ali, eu comecei a presenciar coisas que eu tive que ser muito forte para aguentar. Porque ali dentro, eu vi que não é como a Bíblia diz. Não tem isso aqui não, ó. Seja marido de uma só mulher, vigilante, sobre, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que não seja espancador. Irmãos, não tinha um momento sequer de oração. Amém, meu irmão. E eu falei várias vezes na casa, vamos orar, temos que chegar aqui, apresentar a Deus, começar com uma vida diferente, buscar o Senhor. Porque eu tinha uma noção de que tinha oração, que tinha vida com Deus, mas não tinha, irmãos. Em momento algum, houve um espaço que falasse, Cleide, vamos orar então, vamos reunir aqui para orar? Ao contrário disso. Ao contrário disso. Irmãos, queridos, teve uma época lá que houve um certo passeio, onde esse presidente, pastor, presidente, foi. E ele foi sozinho, foi com a vizinhança, foi com os amigos da vizinhança. E ele sumiu ali. Foi com aqueles homens para aquele certo lugar. E a esposa dele ficou conosco em casa, com as crianças. O nosso dever era trabalhar com ela, ajudar, ajudar na criação das crianças, fazer comida, arrumar casa, fazer tudo. E toda a família estava empenhada ali. E ali, até ali, não tinha ninguém desviado da presença de Deus, não, viu, irmãos? Todas ali, as duas, tanto a ex, como a minha filha, estavam na presença de Deus. Eu não posso negar isso. Todas as duas estavam firmes com Jesus. Porque todas as duas queriam fazer a obra de Deus. E elas não estavam de engano ali dentro, não. Estavam todas se doando para o contexto da igreja acontecer. E ali, irmãos, naquele certo passeio que esse pastor foi, que esse presidente do ministério foi, houve coisas escandalosas por lá que eu não posso trazer, porque é confidencial com ele, a esposa. Mas ali, quando ele chegou em casa, não é aquele homem que tinha saído, estava transtornado. E ali, a esposa, no certo dia, eu fui fazer a janta com a minha filha, porque a casa era muito grande. Era uma casa de três pavimentos. E ali na cozinha, a minha obrigação era fazer comida, era colocar a mesa, era fazer aquele espaço ali. E eu fui fazer o que me cabia. E eu fui fazer a janta, preparar a janta, para que todos pudessem jantar. Irmãos, quando ali, nós na cozinha, eu, minha filha, meu filho, nós escutamos um barulho enorme. E aquela irmã, a ex, ela gritava e ela chorava. Nós subimos a escada correndo. Quando nós chegamos lá em cima da escada, nós encontramos ela caída no chão, chorando, machucada. E ela... Isso é um covarde, rapaz. Isso é um covarde. Vem, 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 vem danadinho aqui para o Recife atrás de mim. Vem cá, vem. Tava falando aí que vinha aqui, na minha igreja, atrás de mim aqui. Isso é um covarde, rapaz. É, tu sabe onde tu entra. Tu sabe onde tu entra. É, tu sabe. Olha aí. O que ele fez com a ex esposa dele. Tá vendo aí? Boa noite, meu querido. Viu, Francisco? Deus abençoe aí. Dandinha também. Olha aí. Tá vendo aí? Tá vendo aí? O que ele fazia com a ex esposa dele? Olha aí. Aí o povo vem aqui e diz que é um covarde, rapaz. São covarde, viu? Pode não, filho. Viu? Viu, meu amigão? Então, o áudio aqui é para parar e para comentar, viu, Ronaldo? Para não ter problema com o YouTube, viu, meu querido? Tá certo? Viu, meu amado? Aqui a gente tem que parar o áudio e tem que comentar, viu? Não pode deixar o áudio rolar direto, não, porque eu posso me prejudicar aqui a live ser derrubada, viu, meu querido? Você não sabia, né? Agora você está sabendo, viu? Deus lhe abençoe. O canal aqui é de reação, viu? A gente coloca o áudio e comenta em cima do áudio, viu? Para os pontos e comenta para o YouTube não derrubar a live, tá bom? Tá certo, meu querido? Um abraço aí. Deus lhe abençoe. Tá vendo aí, meu irmão? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Por isso que a mulher não aguentou, irmão. Por isso que a mulher não suportou. Ele fazia isso com ela. Várias vezes ele fazia isso com ela. Várias vezes ele fazia isso com ela. Entendeu? Saiu, tirou a má onda, tirou a má onda, curtiu, tirou a má onda, entendeu? E depois chegou em casa transtornado e fez isso com a esposa. Entendeu? E fez isso com a esposa dele com Camila. Tá vendo? Quando ele foi preso, ele foi fazer o que com ela lá? O que foi que ele foi fazer? Que a polícia pegou ele? O que foi que ele foi fazer? Ele estava com o quê dentro do carro? Entendeu? Não é, William? Deus abençoe. Entendeu, meu irmão? Entendeu? Entendeu? É, rapaz. Vamos continuar aqui, viu? Tá vendo? Cadê, meu irmão? Opa, que mexia aqui, ó. Minha filha e eu. Todo mundo voluntário. Todo mundo lá com a casa. Que não seja espancador. Irmãos, não tinha um momento sequer de oração. E eu falei várias vezes na casa, vamos orar. Temos que chegar aqui, apresentar a Deus, começar com uma vida diferente, buscar o Senhor. Porque eu tinha uma noção de que tinha oração, que tinha vida com Deus, mas não tinha, irmãos. Em momento algum, houve um espaço que falasse, Cleide, vamos orar então? Vamos reunir aqui para orar? Ao contrário disso. Ao contrário disso. Irmãos, querido, teve uma época lá que houve um certo passeio, aonde o...